Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria renovar a licença para andar na via pública ao Pé-Cuxim a partir das 22 horas, por favor. Muito bem. Olha, precisa de escrever uma carta ao nosso diretor e trazer o papel. Qual papel? O papel. Qual papel? O papel. Mas qual papel? O papel. Qual papel? O papel. Mas qual papel? O papel. Qual papel? O papel. Ah, qual papel? O papel. Qual papel? O papel. Mas qual papel? O papel. Mas qual papel? O papel. O papel. O papel. Portanto, é um formulário, não é? Não, não, é um papel. Qual papel? O papel. Mas qual papel? O papel. O papel. O papel. O papel. Mas qual papel? O papel. Mas qual papel? O papel. O papel. Ah, qual papel? O papel. Mas qual papel? Mas qual papel? O papel. Qual papel? O papel. Mas qual papel? 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 Calma. Melhor hora de almoço. O colega a ter-lhe. Ô, Ardinho, estende aqui o senhor, se achou? Boa noite. Eu queria renovar a minha licença para andar na via pública ao Pé Coxinho a partir das 22 horas. Ok. Tenho que enviar uma carta ao nosso diretor e preencher o papel. Está bem, mas qual papel? O modelo 33, anexo B. É um papel verde que custa 30 cêntimos, que pode comprar lá em cima na Secretaria. Até que enfim... e depois vê o que eu faço. Preencho o papel e envia-nos o papel para nós formos o selo. Qual selo? O selo, o selo, o selo, o selo, o selo, o selo.